E vai cantar e vai conversar. Então, está tudo bem? Tudo. Bom dia! Bom dia. Pois é, olha, hoje nós vamos... Vamos, estamos a falar sobre essa questão, né? Busca da fama, não é? Então, temos aqui o seu sumam, temos a ti também. Não tem como falarmos sobre isso. Mas antes podes cantar para nós. Bora, bora. Cantas para nós e depois conversamos. Obrigado. Então é já, é, música aqui no nosso palco com o Mário Vaz. Ouvi tua fama no meu bairro Dizem que esvalia E que namoras todas Minhas vizinhas Não sei se quer homem assim pra mim Por homem nenhum eu nunca sofri Eu nunca sofri Só que o coração está decidido por mim E diz Fica mesmo com esse moço 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 Fica mesmo com esse moço